O repórter setorial já está de volta para abordar um assunto que infelizmente está cada vez mais comum na vida do brasileiro, a depressão e as consequências que ela traz. Esse mal tem como característica a presença constante de tristeza e baixa autoestima. E se não receber o devido tratamento pode levar ao suicídio. E suicídio é outro problema que também se tornou questão de saúde pública. O trânsito, a falta de dinheiro e o desemprego pode nos trazer sentimentos de medos infundados. E isso pode ser depressão. E não tem idade não, viu? Desde o jovem até o idoso. As causas podem ser muitas e entre os inúmeros sintomas, alguns são mais frequentes e comuns. A todos os pacientes. Enquanto sensações físicas, o quadro depressivo pode passar para a pessoa. A pessoa que está naquela condição, entrando no quadro depressivo, tem a sensação de diminuição da energia. Ela se sente mais cansada quando faz alguma atividade mais simples. O que antigamente não cansava tanto, ela se sente muito mais cansada. Mas quando saber se é ansiedade ou depressão? Na verdade, a depressão e a ansiedade andam muito juntas uma da outra. Vale ressaltar que é um processo inconsciente, ou seja, o indivíduo não tem controle sobre si e deve procurar ajuda profissional. A pessoa deve buscar ajuda a partir do momento que ela se vê numa situação, para dizer no sentido literal, na linguagem popular, numa sinuca de bico. Aos 80 anos de idade, com muito humor, Dona Maria Inês teve várias perdas em sua vida. Primeiro foi o esposo, depois os dois filhos assassinados na sua frente, a mãe. E para ajudar a piorar, teve problemas financeiros. Até que ela foi buscar ajuda. Além de todo o meu problema emocional, eu tinha sido atropelada um ano antes, então eu tive problemas físicos também, eu tive problema financeiro. Aí eu entrei em pânico. O suicídio ainda é um tabu em nossa sociedade. Mesmo tirando mais de 800 mil vidas por ano, as pessoas não falam sobre isso, mas não impede que seja uma prática comum. A questão do suicídio é muito complicada. É um tema muito complexo para se dizer, mas a gente poderia, para resumir de uma forma bem rápida, o suicídio é a fuga do sofrimento e não necessariamente a fuga da vida. A fisioterapeuta Goretti fala sobre esses números. 17% da população mundial sofrem de depressão. E associado a isso, tem os fatos dos depressivos que levam ao suicídio, que no Brasil hoje são 10 pessoas por dia morrem de suicídio. Talvez você questione o que a fisioterapia tem a ver com o quadro de uma pessoa com depressão, já que o tratamento básico é com psicólogo e psiquiatra. É uma equipe multidisciplinar, então entra, além do psicólogo e do psiquiatra, entra a parte nutricional e da fisioterapia em si, do exercício físico. Mas tem gente nesse grau de depressão? Eu tenho uma paciente que foi indicada por uma psicóloga, a gente está trabalhando em conjunto, o psiquiatra, o psicólogo, a nutricionista e mais a fisioterapia. Faça como a dona Maria Inês, se você perceber um desses quadros, procure ajuda especializada e se tiver um familiar ou amigo nessa situação, ajude-o procurando tratamento. Pois para a doutora Goretti... O ser humano não é só corpo, ele é corpo e mente, a gente tem que trabalhar os dois em conjunto para o bem-estar do paciente. E-mail, SMS. Essas são algumas das ferramentas que a gente mais usa no dia a dia para se comunicar. E a partir do dia 1º de novembro, os motoristas vão poder receber as multas por esses meios eletrônicos. Quem fizer essa opção não vai mais receber as notificações por carta. Excelente, menos burocracia. Seria bom não receber a multa de jeito nenhum, mas fica melhor, entendeu? É que facilita mais. Ninguém gosta de receber multa, mas quem optar pelo novo sistema vai ter uma vantagem, um desconto de 40%. É economia para o motorista e também para o governo, que economiza com papel, impressão e correios. Nós acreditamos que num primeiro momento nós devamos atingir em torno de 20% do número total de condutores. Hoje o Brasil tem aproximadamente 69 milhões de condutores. Então nós pretendemos alcançar já no primeiro ano algo próximo a 8 milhões, porque vai ser o momento inicial de divulgação. Nós vamos concentrar em campanhas para esclarecer os condutores. E a nossa intenção é que dentro de 5 anos nós tenhamos aí a totalidade dos condutores já integrados a esse sistema. Então quem quiser receber as notificações pelos meios eletrônicos vai poder fazer essa opção pelo site do Detran do seu estado. O objetivo é fazer com que o condutor esteja ciente das informações o mais rapidamente possível. Você é daqueles que gosta de trocar o aparelho celular a cada lançamento? O Samsung Galaxy Note 7 ainda não está disponível para vendas aqui no Brasil, mas já teve sua comercialização vetada nos Estados Unidos. Tudo porque a Comissão de Segurança dos Bens de Consumo daquele país pediu para as pessoas que possuem esse smartphone parar de usá-lo, devido ao risco das baterias explodirem. O comunicado aconteceu quando a Administração Federal de Aviação emitiu um alerta proibindo o embarque do aparelho ligado em aeronaves. Por causa do recall do Galaxy Note 7, a empresa Samsung saiu no prejuízo. Isso porque os investidores se desfizeram das ações da empresa e provocaram queda de mais de 20 bilhões de dólares em apenas dois dias. Essa queda de dois dias consecutivos nas ações da Samsung é a maior desde a crise de 2008, com o colapso da Bolsa de Nova Iorque e o efeito dominó provocado pela decretação de falência de bancos americanos. Segundo especialistas, o prejuízo não ocorreu logo após o anúncio do recall pela empresa coreana, mas sim quando a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos emitiu um alerta proibindo o embarque do aparelho ligado em aeronaves do país. Minha gente, o governo federal recorreu à decisão que suspendeu a multa para os motoristas flagrados dirigindo em rodovias durante o dia sem o farol baixo ligado. A liminar veio na sequência de polêmicas que a nova legislação causou após ser sancionada em maio deste ano. De acordo com a lei, os condutores não podem ser penalizados pela falta de sinalização sobre a localização exata das estradas. Sendo assim, foi atendido o pedido da Associação Nacional de Proteção Mútua aos Proprietários de Veículos Automotores, que alega ser impossível identificar quando termina uma via e começa uma rodovia. Você tem crianças em casa? Sabe qual o momento certo para que ela tenha acesso à internet e outras tecnologias? Essa é uma discussão frequente entre pedagogos e os pais. Olá, e agora a mamãe de hoje vai abordar um tema muito atual. Como é que a gente faz com o acesso dos pequenos a esse monte de informação e conteúdo violento que eles têm na mídia, nos videogames, em alguns jogos e até brincadeiras com os colegas? Será que isso é prejudicial? Será que isso é uma coisa só da infância e não vai influenciar nada na vida adulta dos pequenos? Então, tudo o que acontece na infância, que é a fase de formação, de formação de conceitos, de formação da personalidade, de formação da própria moral, das virtudes das crianças, isso vai ser levado para a fase adulta. Tudo o que a criança aprende na infância é como ela vai lidar com essas questões na fase adulta. Então, a criança que tem acesso a muitos conteúdos de violência, nessa fase dos 0 aos 6 anos e principalmente dos 3 aos 6 anos, nessa fase em que eles estão ainda transitando muito entre o universo da fantasia e da realidade, que eles estão formando os conceitos, que eles estão aprendendo sobre ética, sobre o amor ao próximo, sobre a vida e sociedade, ter acesso a esse tipo de conteúdo não só vai trazer muita angústia, pode trazer ansiedade, eles não entendem ainda muito bem, como também apresentar um pouco de conflito sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que isso traz para as outras pessoas. E aí acaba que na vida adulta as crianças podem ter certa dificuldade em ter empatia, a compreender esses conceitos, a exercer também aquele sentimento de piedade com o outro, porque ela cresceu, ela teve ali na infância aquilo como se fosse algo comum, essas atitudes agressivas, essas atitudes violentas, ela aprendeu como se fosse algo aceitável. Então, além de ser prejudicial ainda pela questão da maturidade, que eles ainda não têm como identificar que se está certo ou está errado, qual é a consequência daquilo, o que todo esse conteúdo violento traz, eles também podem ficar mais angustiados, mais ansiosos, podem sim se tornar mais agressivos, dado que eles têm esse exemplo, têm essa referência como algo natural que pode acontecer na vida deles. Então, a gente pede ao máximo que os pais, educadores, evitem o contato da criança pequena, principalmente até os seis anos, a esse acesso com conteúdos violentos. Isso não significa alienar a criança, dizer que isso não existe, se por acaso, em alguma situação, na casa de um amiguinho, ou no dia a dia, a criança se deparou ali com aquela situação, falar, isso não é nada. Aí não, aí a gente tem que, dado que veio isso naturalmente da criança, ou que aconteceu uma situação que toda a família, ou que a criança se deparou com aquela realidade, aí sim os pais explicam, os pais mostram empatia, os pais mostram piedade, os pais explicam na linguagem da criança o que tudo aquilo significa, mas o que causa essa agressividade, o que causou no outro essa violência, por que a pessoa pode ter feito aquilo. Então, aí os pais explicam quando vem naturalmente de uma situação espontânea, tanto da criança ou do cotidiano. Mas permitir, ou até incentivar, que a gente vê aí algumas famílias que acham que, ah, não, é criança, ele vai entender, isso é fantasia, é exatamente aí que está onde a gente tem que tomar mais cuidado. Por estar na fase da fantasia, que a criança ainda não diferencia tanto a realidade do mundo fantástico, a gente permitir, ou até incentivar, a gente pode estar plantando ali nos pequenos que aquilo é uma situação normal, que aquilo é uma atitude aceitável, que aquilo faz parte naturalmente do nosso dia a dia como algo normal. E não é, a gente sabe que não é, por mais que exista no mundo que a gente vive muita violência, não é normal, não é para ser aceitável e não é para a gente praticar isso no nosso dia a dia. Então, tomar muito cuidado, tem um estudo recente que mostrou quanto isso pode trazer prejuízos emocionais, psicológicos para os pequenos. Tomar muito cuidado aí com o acesso que as crianças têm no videogame, nas brincadeiras, nos programas de TV principalmente, proteger a infância, proteger os pequenos para que eles cresçam de um modo mais saudável. E agora, mamãe de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até nosso próximo encontro. E veja a seguir aqui no Repórter Setorial. Prorrogado por mais três anos, programa Mais Médicos no Brasil. O intervalo é rápido. Voltamos já.